O Playstation 1, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores sucessos dos videogames. Uma bela bofetada na cara da Nintendo, o primeiro console da Sony agradou tanto aos jogadores que conseguiu vender mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, mais especificamente 104 milhões e 250 mil. Além de ser o primeiro console doméstico a ultrapassar as 100 milhões de unidades do mundo, ele continua no top 10 dos mais vendidos de todos os tempos. Afinal de contas, seus jogos eram emblemáticos, sua arquitetura era muito robusta e a quantidade de jogos em alta qualidade impressionou a todos. E hoje vamos conhecer os 10 jogos mais vendidos da caixa cinza, que vão das mais variadas séries e dos mais variados gêneros. E antes da gente começar a nossa lista, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever se não for inscrito. Eu sou o Alexandre Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Em décimo lugar fica uma das obras mais emblemáticas e cinematográficas do Playstation 1, Metal Gear Solid, com 6 milhões e 30 mil unidades vendidas em todo o mundo. Depois de ficar um bom tempo desaparecido, Snake volta em uma baita aventura no Playstation 1. Aqui ele precisa encarar um grupo de terroristas liderado pelo seu irmão gêmeo, o Liquid. A missão em Shadow Moses é furtiva e o jogador tem de prestar muita atenção nos arredores para não ser visto por soldados e câmeras de segurança. Além disso, vários itens são usados para você desviar dos oponentes e poder se esquivar na forma stealth que consagrou a série. O enredo complexo e a hype criada na época fizeram deste jogo um dos mais aguardados de todos os tempos e garantiram que a série continuasse por muitos anos. A nona posição fica com as pistas de Los Angeles, São Francisco, Miami e Nova York, com o driver You Are The Woman, com 6 milhões e 270 mil unidades vendidas. Antes mesmo de GTA 3, já era possível andar por aí, cumprir missões, fugir da polícia e cometer algumas ilegalidades no controle do detetive Tanner. Por conta do extenso mapa da cidade, completar o jogo não era uma tarefa fácil e se você quisesse descansar, apenas bastava pegar o seu carro e passear por aí descompromissadamente. A oitava posição fica com ele, que era considerado o mascote do Playstation 1, mesmo não oficialmente, Crash Bandkut, que em seu primeiro jogo conseguiu alcançar 6 milhões e 820 mil cópias em todo o planeta. Considerado revolucionário para sua época, o jogo divertido e desafiante trazia o marsupial Crash na batalha contra o terrível Cortex para salvar a sua namorada Tauna. Em planejamento durante um bom tempo e mudando de design e nome várias vezes, a ponto até mesmo de ser chamado de Bunda do Sonic, o jogo foi lançado timidamente pela Naughty Dog, mas caiu no gosto do público e ganhou duas sequências no console e se tornou uma das séries mais populares daquela época. Eu já fiz um conhecendo e desvendando do primeiro Crash, onde apesar de falar o nome do personagem errado o vídeo inteiro, mostrei muitas coisas legais, incluindo uma versão protótipo que vocês podem baixar lá no vídeo. O card tá aqui em cima. A sétima posição também é de Crash, só que junto de toda a sua turma, em Crash Bandkut 3, Warped, com 7 milhões e 130 mil unidades vendidas. Dessa vez, além de Crash, você também pode controlar a sua irmã Coco, numa variedade maior de fases, onde é possível até mesmo andar de jet ski, moto e pilotar a tigrinha pura. Sendo considerado o Crash favorito da maioria, este foi o último jogo feito pela Naughty Dog, que criou o personagem e o tornou popular. Talvez por ter sido o último jogo em que eles trabalhariam, deram o máximo de si, a ponto de ficar quase duas semanas presos dentro do estúdio. Um fato curioso é que em dado momento os ar-condicionados do estúdio pararam de funcionar, e os computadores superaqueciam e muitas vezes os dados de trabalho eram perdidos. Ou seja, Crash 3 deu muito trabalho pra Naughty Dog. Mas também é um dos meus favoritos. O sexto lugar é de um dos jogos de luta favoritos dos donos do Playstation 1. Tekken 3, que é considerado o melhor da série até hoje pela maioria. Trazendo muitas melhorias gráficas e de jogabilidade comparado aos títulos anteriores, este tem 23 lutadores disponíveis. Além de um modo briga de rua dentro do jogo, é possível jogar o vôlei na base da porrada, e até mesmo controlar dois personagens exclusivos. Goon, dinossauro que estrelava um mangá muito famoso no Japão naquela época, e o estranho cientista Bosco Novich. Reza uma lenda que Tekken 3 fez tanto sucesso no Playstation 1, que a própria Namco pensou em portá-lo para o Nintendo 64, mas precisaria de um cartucho mais poderoso, e acabou deixando a ideia de lado tempos depois. E aqui está ele de novo, Crash, ocupando a quinta posição, com seu segundo jogo, Cortex Strikes Back, que vendeu 7 milhões e 580 mil unidades. Nessa sequência, melhorando um pouco o que foi visto no primeiro jogo, o arqui-inimigo Cortex recruta Crash para encontrar 25 cristais mágicos, tapeando o herói, dizendo que a Terra será destruída. Na verdade, tudo é um plano para poder construir uma nova máquina de destruição mundial. Agora o marsupial precisa andar por diferentes lugares, como castelos, espaço sideral, esgotos, e até um país meio árabe, para reaver esses cristais até descobrir a verdade. Aqui somos apresentados à irmã do protagonista Coco, que não era jogável, mas dava várias dicas ao protagonista. Para se diferenciar um pouco do primeiro jogo, além da jogabilidade, toda a engine de Crash 2 foi feita do zero, e puderam aprimorar muito do que foi visto antes. Tudo isso e muito mais eu falo no Conhecendo e Desvendando Crash 2, que você também pode assistir depois clicando no card aqui de cima. Mudando alguns detalhes na jogabilidade e aperfeiçoando os gráficos de uma maneira primorosa, temos Final Fantasy VIII, que vendeu 7.860.000 cópias, ocupando o quarto lugar dos jogos mais vendidos do PlayStation 1. Agora com quatro CDs cheios de conteúdo, grande parte deles ocupado por CG's de alta qualidade, temos a romântica aventura de Squall e sua amada Riona, para salvar o mundo com vários combatentes pelo caminho. Neste jogo temos o sistema de Junction, no qual espaços dos monstros de invocação, que são chamados de Guardian Forces, são preenchidos com magias customizáveis. Este foi o primeiro Final Fantasy a dar ênfase ao romance dentro da história, e o fato de ter várias cutscenes emblemáticas, tornam este um dos jogos mais aclamados da série. E começando o nosso Top 3, ficamos com Gran Turismo 2, que chegou ao terceiro lugar vendendo 9 milhões e 490 mil cópias em todo o mundo. Com 600 veículos, o modo de simulação possui quatro áreas com montadoras do mundo inteiro, novas competições e mais desafios para obter as licenças. Mas a maior novidade deste jogo são as corridas de rali, que apresentam desafiadoras mecânicas de direção. E no total há 28 circuitos localizados em cidades como Seattle e Roma. Mais uma vez com gráficos de tirar o fôlego e jogabilidade impecável, Gran Turismo provou que sim, muita gente gosta de carro nesse mundo. E a segunda posição fica com esse jogo que eu acho que muita gente pensava que ficaria em primeiro. Final Fantasy VII. A épica jornada de Cloud para salvar o mundo com seus amigos em três CDs cheios de gráficos e trilha sonora impactante, conseguiu emplacar 9 milhões e 720 unidades pelo planeta. Aperfeiçoando a forma de batalhar com o sistema de matérias, trazendo personagens envolventes, um universo nunca visto na série Final Fantasy e muito conteúdo, o jogo se tornou icônico, principalmente pela sua história, que começou lá no Nintendo 64, mas depois de tantas reviravoltas, acabou indo para o Playstation 1 e se tornou um marco da saga. Não por menos, é o Final Fantasy mais lembrado até hoje, e até mesmo ganhou um glorioso remake que saiu há pouco tempo para os consoles atuais. Graças a Final Fantasy VII, a Square conseguiu realizar o seu sonho desde a época do Nintendinho, colocar Final Fantasy na boca do povo no ocidente. E o jogo mais vendido do Playstation 1, pegando muitos de surpresa talvez, é Gran Turismo 1, com 10 milhões e 950 mil unidades pelo globo. Apresentando uma quantidade absurda de 140 carros e 11 pistas para a época, o jogo com física convincente e modelos bonitos, caiu na boca do povo, não apenas os aficionados por velocidade, mas os jogadores no geral. Este foi um daqueles clássicos que fez sucesso nas locadoras por aqui, e apareceu em vários lugares, como revistas de jogos, revistas de automobilismo, e até programas de TV, apenas dando uma amostra da quantidade do seu sucesso. Dividido entre o modo simulação, onde o jogador precisa correr atrás de licenças, e o modo arcade, onde apenas basta seguir pelas pistas descompromissadamente, o jogo virou sinônimo de Playstation, e até mesmo aqueles que não são muito fãs do gênero, como eu, jogaram vez ou outra, provando que sim, um jogo de corrida também pode ser o mais vendido de um videogame. E esses foram os 10 jogos mais vendidos do primeiro Playstation. Uma coisa muito importante de se observar nessa lista, é que mesmo um sendo sequências de outros, cada jogo é de uma produtora e estilo diferente, provando que o Playstation era um console variado, que alcançava vários públicos, de várias idades, e de vários gostos diferentes. Talvez por isso o console tenha feito tanto sucesso, a ponto de ser um dos mais vendidos até hoje, e suas sequências continuaram sendo populares. Acredito que a maioria de vocês já experimentou, nem que seja um pouco, de cada um desses títulos, e pode atestar a sua qualidade, que mesmo não sendo de alguns dos seus gêneros preferidos, são dignos de uma jogatina completa. Mas conta aí pra gente, se você conhece, já jogou, ou já zerou os 10 jogos mais vendidos do Playstation 1. E se você quiser conhecer os jogos que fecharam o Playstation, os últimos jogos lançados para esse console, basta clicar no card que está aparecendo aí no final do vídeo. Não se esqueça de deixar o joinha, e se inscrever se apareceu pelas recomendações. E aqui no canal temos vídeos falando sobre os jogos mais vendidos de outros consoles, como Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive. Um abraço pra todo mundo e até mais!